Vou determinar o meu coeficiente de runoff, tá? Lembra aquele Czinho que nós usamos para a equação do método racional, tá? Relembrando rapidamente, tá? É a relação do que está chovendo na bacia e do que está escoando superficialmente. Nem tudo que chove escoa superficialmente. Parte evapora na queda, parte infiltra, parte é interceptado, ok? Então, nós temos algumas perdas, né? Ao longo desse sistema, né? Tudo que não se perde vai virar o nosso escoamento superficial, ok? Então, se eu tenho um coeficiente de 1, quer dizer que na minha área, tudo que choveu escoou. Se eu tenho 0, quer dizer que tudo que choveu infiltrou ou evaporou, né? No caso. Se eu tenho meio, aí eu já tenho um meio termo, né? Parte evaporou, parte se perdeu, parte virou escoamento superficial, ok? Nós já havíamos determinado, tá? Esse C aqui, ó, para as nossas áreas de 0.7, 0.6 e 0.7, ok? O que acontece é o seguinte, tá? Aí tem um detalhe muito importante agora. Vou até pegar a caneta aqui. Para o meu PV1, que é esse PV aqui, tá? Eu vou usar o meu C de 70, porque a área de montante, né? Toda essa área cinza aqui, ó. Ela tem um C de 70. Ok. Então, vou usar um C de 70 aqui. Maravilha. Show de bola, tá? O problema é que quando eu for olhar aqui para o meu PV2, que é esse PV aqui, ok? Não vai chegar só a contribuição da minha área amarela. Lembra? Vai chegar da minha área amarela mais a área cinza. A gente acabou de somar elas ali para a área acumulada. Então, vai chegar toda essa minha área aqui, né? O problema é que a minha área amarela tem um C de 0.6 e a minha área cinza tem um C de 0.7, tá? Então, eu vou ter que fazer uma média ali, né? Vou ter que fazer uma média ponderada, ok? Então, como que eu faço isso? Vou calcular o C da área 1 vezes a área 1. O C da área 2 vezes a área 2, dividido pela área acumulada, ok? Que é a área 1 mais a área 2. Então, o C da área 1 é 0.7, como a gente viu, vezes a área 1, que é 0.21, como a gente viu aqui também, ok? O C da área 2 é 0.6, tá? Como a gente está vendo aqui na imagem. E a área 2 vai ser 0.24, que é essa minha área aqui, beleza? Tudo isso dividido pela área acumulada, que é 0.45. Somando a área cinza mais a área amarela, ok? Beleza. Então, estou pegando aqui nessa somatória, fazendo esse cálculo, e chego num C médio de 0.65, tá? 0.65. Então, esse meu C médio, ele vai ser utilizado aqui, ó, tá? Para o meu PV2, né? Por quê? No meu PV2 vai chegar essas áreas distintas aqui de C, por isso que eu calculei o meu C médio, ok? Da mesma forma, eu vou fazer aqui para o meu PV3, tá? Vou ter que pegar aqui a minha área 1, a minha área 2, a minha área 3, e encontrar o meu C médio, que vai ser aqui, no caso, 0.66, ok? Então, esse é um ponto importante também, porque quando nós estamos acumulando áreas amontante, tá? Áreas amontante, eu preciso pegar o C de cada área para ter essa ponderação aqui.